Aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro Trinta Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 7, nosso sétimo dia de viagem pela Terra Santa. A Graça Soberana, Salmo 23, 5 e 6. Ontem começamos o estudo do Salmo 23, dividido em duas partes. Os primeiros quatro versículos nos levaram para o deserto da Judéia para observarmos o nosso pastor celestial através dos olhos do seu rebanho terreno. Algumas pessoas acreditam que todo o Salmo descreve o bom pastor, mas acredito que Davi tenha, de fato, captado uma imagem diferente de Deus nos dois versículos sinais. Os rebanhos e o deserto desaparecem e o pano de fundo deste retrato passa a ser a corte real. A mensagem geral de confiança permanece a mesma, mas a maneira como Davi a ilustra é modificada. Prepare-se, portanto, para a jornada de hoje. Coloque de lado suas botas e seu bastão de caminhada e se vista de forma mais elegante. Estamos prestes a entrar no salão de festas do palácio. No início, a metáfora de Davi parece um tanto confusa. Por exemplo, se me preparo para oferecer-lhe um jantar, mas o restaurante que eu escolher ficar numa parte ruim da cidade, repleta de criminosos, bandidos e assassinos cruéis, você pode não se empolgar com o meu convite. Por que eu desejaria comer na presença dos meus inimigos? Algumas pessoas acreditam que Davi ainda esteja usando a imagem do pastor. Vêem a mesa como uma referência aos pastos que recobrem a encosta. Uma encosta à vista dos predadores que espreitam por perto. E acreditam que essa ideia seja sustentada pelo Salmo 78, 19, versículo no qual Israel questiona a provisão de Deus durante o êxodo, perguntando, pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Embora o versículo 19 use a metáfora da mesa, o salmista não descreve Deus como um pastor naquela parte do Salmo 78. Apenas bem depois, no versículo 52, ele retrata o Senhor como um pastor. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Seria possível, então, que esta seja uma interpretação melhor dos últimos versículos do Salmo 23? Enquanto procuram algum acontecimento da vida de Davi que possa explicar a metáfora, algumas pessoas veem um paralelo com 2 Samuel 17. Neste trecho da palavra, quando Davi fugia de Absalão, seus amigos levaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhado, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem. Versículos 28 e 29. Eles proveram as necessidades de Davi no momento de necessidade. Apesar disso, outros detalhes sobre esse acontecimento da vida de Davi não parecem encaixar-se com a imagem que o salmista esboça no Salmo 23. Nesse caso, o que Davi tinha em mente? Creio que, começando no versículo 6, Davi passe para outra metáfora. Ele nos tirou do deserto e nos levou para o palácio. Agora, ele se retrata como um convidado de Deus. A mesa é a mesa do banquete de seu gracioso anfitrião. Deus concede abundante provisão ao convidado que ele escolhe honrar. Os outros presentes podem até querer prejudicar Davi, mas o salmista se encontra sob a proteção de seu anfitrião. Ele está participando do banquete, enquanto os demais foram deixados sozinhos, sofrendo as consequências de seus erros, porque não podem prejudicar alguém sob a proteção do rei. Davi anuncia em seguida, Ungir alguém com óleo é um conceito usado de diversas maneiras na Bíblia. Na realidade, a palavra messias, de fato se refere a alguém que foi ungido. Os reis eram ungidos. O mesmo acontecia com os sacerdotes. Mesmo assim, Davi não usa a palavra mexeá. Em vez disso, ele usa um termo hebraico que significa engordar. A forma específica que Davi usa transmite a ideia de tornar algo gordo. Ele diz literalmente, Tu engordaste a minha cabeça com óleo, sugerindo que o óleo cobria a sua cabeça. Acredito que Davi esteja prosseguindo com o seu tema sobre Deus, apresentando-o como o gracioso anfitrião. Desde a época dos antigos egípcios, o azeite de oliva era derramado sobre a cabeça dos convidados como um ato de cortesia e hospitalidade. Mais de um milênio depois da época de Davi, o mesmo costume ainda era praticado. No Evangelho de Lucas, Jesus fez uma comparação entre a falta de hospitalidade demonstrada a ele por seu anfitrião e a bondade que lhe fora demonstrada por uma mulher pecadora. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Capítulo 7, 46. No Salmo 23, Davi está dizendo que Deus, como um anfitrião sempre gracioso, sustentou-o com proteção e derramou sobre ele sua hospitalidade. Na verdade, a generosidade oferecida por este benevolente anfitrião celestial excedia todas as expectativas. O meu cálice transborda. Capítulo 23, versículo 5. O pensamento aqui é de que Deus não apenas providencia o essencial, mas vai além. O vinho era uma mercadoria preciosa, usada e compartilhada moderadamente, mas Deus encheu o cálice de Davi até a boca, a ponto de transbordar. A abundância de Deus como rei e anfitrião gracioso era tão evidente para Davi que ele conseguiu chegar a uma única conclusão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Versículo 6. A palavra hebraica traduzida como bondade é tov, que significa bom. Esta mesma palavra é usada em Deuteronômio 28, 11, trecho no qual Moisés anunciou que parte das bênçãos da aliança concedidas por Deus seria abundância de bens. Moisés então enumerou todas as bênçãos que Deus derramaria sobre seu povo. O relacionado com a bondade de Deus está a gentileza amável de Deus. A palavra é resed, a qual se refere à fidelidade de Deus em guardar a aliança. Davi era otimista com relação ao futuro, mas não com base no que ele próprio pudesse fazer. Em vez disso, seu otimismo era guiado pela fidelidade de Deus às promessas de sua aliança. Davi conclui o seu cântico dizendo que ele habitaria na casa do Senhor por todo o sempre. Algumas pessoas acreditam que a casa do Senhor se refira ao templo, mas o templo ainda não tinha sido edificado por Salomão. Outras pessoas acham que seja uma referência ao céu. Contudo, a expressão para todo o sempre é de fato traduzida das palavras hebraicas que significam duração de dias. À medida que Davi escreve este salmo, ele vê a generosa bênção divina até aquele momento de sua vida e expressa a confiança de que o Senhor continuará a mostrar a sua lealdade ao salmista no restante de sua vida. A vida eterna para o cristão continua durante toda a eternidade. Mas não é essa a questão que Davi está tratando aqui. Deus tem sido bom para Davi até este momento e o salmista confia que a fidelidade divina perdurará. Caminhando por nossa terra. É hora de deixar o salão de festas e começar nossa jornada para casa. Mas qual é a verdade que podemos levar ao seguir o nosso caminho? Eu gostaria de sugerir algo. Regularmente, todos nós enfrentamos ameaças e problemas em nossa vida. Às vezes até diariamente. De vez em quando, elas parecem quase devastadoras. Nem sempre podemos escolher as circunstâncias que vivemos, mas podemos escolher como reagir a elas. Davi tinha inimigos, mas durante os momentos de tribulação, ele também experimentava o amor leal de Deus. E lembrar-se de como Deus agira no passado lhe trouxe confiança de que o Senhor continuaria a abençoar o restante de sua vida. Ele descansou na presença de Deus. Quais são as suas ameaças de hoje? Leve-as com você à corte real do céu e coloque-as na mesa do banquete diante do Rei do Universo. Contemple profundamente os seus olhos de amor. E lembre-se de que o Deus que cuidou de você no passado é aquele que prometeu continuar cuidando de você por toda a sua vida. Se você é um dos filhos de Deus, tenha um convite permanente para se assentar à sua mesa de banquete real. Amém. 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 Amém.